Com base no Decreto Municipal 10.205, que regula convênios e prestações de contas, era previsto para o início de abril o prazo para a entrega das notas com os gastos relacionados ao Carnaval 2013. O processo se iniciou logo após o Carnaval. Logo depois do Carnaval, a administração fez um contato com a ESBA que ela prestasse contas e pelo decreto que nós temos de prestação de contas, o Decreto 10.205, a escola de samba e as escolas de samba tinham até o começo de abril para apresentar essas contas e não o fizeram no tempo oportuno. Mas a Associação das Escolas de Samba e Blocos Caricatos, a AESB, só conseguiu entregar as contas no final de abril e ainda com alguns problemas, que só foram regularizados neste mês. A gente mandamos os documentos deste ano e no final de abril, só que passam para a Secretaria da Fazenda, passam para outro secretário, até juntar a documentação e ver o que falta, demorou esse tempo. A última coisa que faltava era um carimbo do despachante lá. Então já está tudo certo, eles aprovaram, está tudo tranquilo. No Carnaval deste ano, passaram por esta avenida 14 agremiações, entre escolas e blocos caricatos. Para que isso acontecesse, a Prefeitura investiu 280 mil reais. Neste ano, essa verba foi liberada um dia antes do início do Carnaval. Para que nos próximos anos isso não aconteça e também não haja demora na entrega das contas, a Prefeitura tenta profissionalizar o Carnaval de Poços de Caldas. A Prefeitura, pelo que eu estou vendo, está tentando profissionalizar o Carnaval de Poços de Caldas. Então, durante esses dois anos, a gente teve atraso, chegamos a receber a verba da Prefeitura na sexta-feira, o Carnaval começava no sábado. Então o que eles estão tentando fazer é regularizar. Eu acho que eles estão até de parabéns. A profissionalização ainda tem a finalidade de prevenir que erros que eram frequentes nas prestações de contas dos carnavais voltem a acontecer. Buscamos o pessoal da ESB para orientar a forma de fazer a prestação de contas. Por isso que, historicamente, também marcamos um ponto no sentido de que é a primeira vez que essas contas são aprovadas com tanta antecedência em relação ao Carnaval do ano que vem. Esperamos fazer um trabalho, além de fiscalização, nós temos que trabalhar junto à ESB de uma forma preventiva, para que chegar no ano que vem a gente tenha um Carnaval planejado.